Grêmio em 15 segundos, o teu informativo já é sobre o Grêmio. O Grêmio ontem perdeu para o The Strongest na estreia da Libertadores por 2x0, com o time todo reserva. O Pedro Ernesto cravou que o R. Mina está vindo para o Grêmio na janela de julho e o Galdino está acertado com o time mexicano. O Renato ontem na coletiva após o jogo defendeu a sua estratégia de não levar titulares lá para La Paz. A final do Grêmio na Arena, sábado às 4h30, passa na RBS e passa no Premier. Gostou? Me segue para muito mais sobre o Grêmio.